E hoje a gente começa o programa recebendo aqui o Dr. Alex Saurim. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíra. Primeira gravação sua de 2019, né? Isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui no programa. E você ficou nos devendo a sua presença na festa de 15 anos do programa por você. Infelizmente não deu. Eu estava fazendo um curso em São Paulo. A gente compreende, mas na de 16 anos quero você e a Valkyria lá, hein? Com certeza. A gente vai falar hoje sobre a andropausa, tá? Muitas pessoas não sabem o que é andropausa. Então, o que é andropausa? Andropausa é a diminuição da produção dos hormônios masculinos pelo testículo. O testículo, ele produz testosterona. E a diminuição na produção dessa testosterona pelo testículo é a chamada andropausa. É similar à menopausa da mulher. Todo mundo conhece a menopausa. Então, na verdade, para a mulher é menopausa, para os homens é andropausa. Tá. E a partir de que idade o homem começa a entrar na andropausa? Isso é muito variável. Normalmente, a incidência começa em torno de 30 a 45 anos de idade ou começa a ocorrer uma diminuição lenta e gradativa da produção de testosterona. Então, é mais cedo do que na mulher, não é? Então, ela vai variar. Geralmente, inicia por volta dos 30, podendo se estender até os 45. Essa faixa de 15 anos, ela é variável. Que na mulher, se eu me recordo, bem, começa a partir dos 45. Na mulher, geralmente, de 45 a 50 anos, ela entra na menopausa. Mas o homem de 30 a 35 anos, ele começa a ter essa queda lenta e gradativa dos hormônios. Mas só que a diminuição é muito lenta. É 1% ao ano. Então, ele não sente os sintomas. E esses sintomas da andropausa, eles se confundem com alguns sintomas do envelhecimento masculino. Então, na maioria das vezes, o homem acha que ele está ficando velho, que ele está envelhecendo. E, na realidade, ele está na andropausa. Mas esse envelhecendo, em que sentido que ele tem essa sensação? Porque a mulher, o maior problema das mulheres é o tal do calor, né? Isso, chamado fogacho. O homem não tem isso. Se tiver uma queda muito grande de testosterona, tem. Mas ainda assim, bem menos do que a mulher. Mas tem outros sintomas bem predominantes que se confundem com o envelhecimento. Conforme o homem começa a ter essa queda na produção de testosterona, ter a diminuição na produção de testosterona, quais são os sintomas que aparecem? Que ele tem. Primeiro, ele tem uma diminuição na resistência física. Uma diminuição na massa muscular e na força. Com isso, uma diminuição na resistência física. Começa a ter um aumento na quantidade de gordura corporal e gordura abdominal. Ah, isso acontece com os homens também. Se você pegar um homem por volta dos 45 anos, tem muitos homens que falam, ah, tem aquela barriguinha de cerveja. Não é barriguinha de cerveja. Não é barriguinha de cerveja. Olha aí. É falta de testosterona isso daí. Está relacionado com o envelhecimento. Certo. Mas é causado pela queda de testosterona. Além disso, nós temos vários outros sintomas que estão relacionados à queda de testosterona. Irritabilidade. Você pega as pessoas por volta de 60, 70 anos, ela não tem mais a mesma paciência que ela tinha quando ela tinha 20, 30 anos de idade. O homem vai envelhecendo, ele vai ficando mais irritado. Alteração do sono, alteração do humor, alteração no sono. Você tem diminuição da memória, diminui o processamento cerebral, diminui o déficit. Na verdade, você falou uma coisa, quem está nos assistindo aí, realmente, a gente quando vai falar alguma coisa da mulher, ah, é porque ela está na menopausa. E no homem, ah, ele está ficando velho. Realmente, ah, ele está ficando velho. E a questão é essa, né? Então, são sintomas que confundem. Eles confundem como se fosse uma coisa natural do envelhecimento. Muito declínio da memória. A pessoa começa a esquecer alguma coisa, está relacionado à queda de testosterona, diminuição de imunidade, diminuição da agilidade, do nível de energia e capacidade do trabalho. Então, ela tem uma diminuição da resistência física, diminuição dos níveis de energia. Então, ele se cansa mais fácil. E ele acha que isso é da idade. O sintoma que o homem relaciona com a andropausa, que ele procura o urologista, é diminuição de libido e diminuição da ereção. Sempre a preocupação maior dos homens, né? Que é na parte sexual. Aí ele vai procurar o médico urologista. E esses sintomas, eles acentuam ou eles acometem os homens na mesma forma ou há uma variação de um para o outro? Isso vai variar muito dos níveis de testosterona. Normalmente, o homem, quando ele chega aos 70 anos de idade, ele produz um terço da testosterona que ele produzia quando ele era jovem. Tem homens que entram na andropausa mais cedo, tem homens que demoram mais para entrar na andropausa, mas por volta dos 70 anos de idade, praticamente todos os homens já entraram e já têm esses sintomas. Mas isso começa muito mais precoce. Se o homem começar a prestar atenção no corpo dele, nos sintomas, ele procuraria o médico muito antes para fazer uma suplementação e uma reposição hormonal. Que esse seria o tratamento. Sim. Em questão do tratamento, o homem que não procurar esse tipo de tratamento, ele vai ter sempre esses sintomas ou ele pode ter alguma coisa a mais? Não. O tratamento é para aliviar os sintomas assim como na menopausa? Na menopausa. Ele vai dar qualidade de vida para a pessoa, né? Você fazer uma suplementação, uma reposição e trazer os índices de testosterona dele para os níveis normais, isso dá qualidade de vida para ele. Eu devolvo energia para ele, eu devolvo capacidade para o trabalho, eu melhoro a imunidade, eu melhoro a resistência física dele, eu melhoro o desempenho sexual do homem. Então, isso dá uma qualidade de vida para o homem, mesmo quando ele vai envelhecendo, ele tem condições de ter uma vida como ele tinha, aos 30 anos, 35 anos. Ele ainda continua bem, né? Sim, isso é possível e por que não, não é? Sim. A ideia é essa, melhorar a qualidade de vida. Bom, gostaria de agradecê-lo mais uma vez e deixo um recado então para os homens que estão nos assistindo porque os homens quase não se preocupam muito com a saúde, né? Se bem que acho que isso vem mudando. Está mudando, mas se a gente for para ver, praticamente somente 10% dos homens realizam a reposição hormonal. Então, ainda é uma procura muito baixa. Os homens tinham que pensar um pouquinho mais, observar um pouquinho mais o seu corpo e ver que essas mudanças não são mudanças naturais da idade, são mudanças que ele pode estar revertendo, que ele pode estar melhorando a qualidade de vida. Então, se você tem mais de 40 anos e tem alguns desses sintomas aí que eu comentei, que eu falei, procure um urologista, faça a dosagem de testosterona e você pode ter uma correção dessa sua andropausa, uma melhora muito grande na sua qualidade de vida. E assim vai se sentir mais jovem e saudável, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez, doutor Alex. Eu que agradeço, Maí.